A agressão covarde durante um assalto aconteceu na rua C32, no Jardim América, e foi flagrada pelas câmeras de segurança de um lava-jato. A mulher sobe à rua e ao lado dela segue o assaltante. Ele aborda a vítima e a empurra contra o muro de uma casa. Nas imagens, é possível ver que ela tenta se esquivar, mas acaba sendo agredida com vários socos até cair no chão. Mesmo caída, a vítima continua a ser agredida e recebe mais socos e chutes no rosto. A mulher consegue segurar a mochila, mas teve o celular roubado. O criminoso vai embora calmamente, como se nada tivesse acontecido. O especialista em segurança analisou as imagens do assalto que aconteceu no fim da tarde de terça-feira, numa rua movimentada. Ela percebeu que tem alguém atrás dela que ela não conhece, que ela pudesse aumentar os seus passos, sair de perto. Essa é a ideia. Quando ela abordou, mesmo ela abordando, por uma questão de gentileza, ela foi atender, mas aumentasse os seus passos aí de perto o máximo, ou tentar passar por outra rua, ou chegar numa casa lá e bater na porta, chamar o nome de alguém. Isso sempre é. São nomes comuns, né? Maria, João, José. São nomes comuns que qualquer pessoa, ele vai estar atento a isso. Coisa que ela não fez. Em casos assim, o mais indicado seria entregar os bens materiais o mais rápido possível para preservar a integridade física e a própria vida. Quando ele abordou, ela teve uma atitude que a gente chama de segurança, uma atitude passiva. Ela recebeu aquele camarada e a forma dele abordar, ela se entregou. Ela não teve condições de reagir. É importante nós analisarmos o seguinte, qual é o valor da nossa vida? Ele levou ali, parece o celular. Será que o celular tem um valor? Então, é um bem. Talvez a pessoa teve muito trabalho para comprar aquele bem, mas ela poderá depois adquirir um outro. Então, não vale a pena, se for simplesmente a questão do patrimônio, reagir. Ele tem que entregar para que ele não possa fazer o que ele fez. O especialista também fala da importância de manter a calma e adotar certas atitudes ao perceber que está sendo vítima de um assalto na rua. A grande questão aí é a defesa pessoal. Se você fazer qualquer curso de defesa pessoal, que vai lhe dar uma ideia, um equilíbrio emocional. Então, o camarada, ele chegou de uma forma para lhe agredir, seja ele verbalmente ou não, você se entregou. Então, a defesa pessoal vai lhe ajudar nessa situação você ter um equilíbrio emocional. Para se defender, não é reação, é defesa. E para correr também, para gritar, para tomar atitudes.